O que é o Conda? 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 não aconteceu, começou um fork enganado de receitas, uma pessoa colocou uma versão daquele pacote, outra pessoa colocou outra versão, ou nos metadatos diz que é uma versão mas é outra, não usou as flags apropriadas, eu como oceanógrafo, quase sempre que eu vou atrás de uma biblioteca, você tem lá, enable for time, e quase todo mundo coloca disable for time, eu preciso do for time, então eu vou até lá, ficar procurando, caçando, aonde está a receita, como é que a pessoa compilou, quais são os flags que a pessoa usou, então foi para isso que nasceu o canal do IUS, IUS, Integrated Ocean Observing Systems, é um escritório da NOAA, dos Estados Unidos, e eles precisavam que todo mundo tivesse as pacotes de forma inconsistente, e aí eles praticamente me contrataram para falar, olha, nós vamos criar o nosso canal, chega dessa bagunça. Com o tempo, a gente cruzou com várias pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, né, e o nosso principal parceiro, digamos assim, foi um canal que se chamava Sci-Tools, que é do UK Met Office, seria a NOAA da Rainha, vamos dizer assim, e aí eles estavam, de certa forma, apacotando as mesmas coisas que a gente, ou muito, um overlape muito grande, nós começamos a trocar receitas e começamos a patronizar, até que um belo dia a gente chegou e falou, olha, a gente tem que ter um canal só, a gente tem que começar a chamar a comunidade toda, botar a comunidade de baixo, né, do mesmo guarda-chuva, e porque a gente tá todo mundo no mesmo barco, e aí nasceu o Manda Forte, né, nasceu basicamente desses dois canais, do IUS e do Sérgio. Curiosamente, na verdade, o mandante disso foi o meu chefe, que não programa, não faz pacote de conda nem nada, ele pegou o telefone um dia, ligou pra mim, ligou pro Phil Wellson, por causa do UK Met Office, ligou pro Travis na Continuum e falou, e aí, você dá apoio pra isso? Du, então tá, vocês fazem? Fazem, só que a gente não sabia a bomba que a gente tava pegando. A bomba foi tão grande, que foi até engraçado, a gente ficou desde o primeiro dia, vamos escrever o ClockPost, vamos falar sobre isso, a gente demorou tanto que o Wesley, que é a Lula do Panda, foi lá, escreveu antes da gente. um ClockPost. Aí, a gente ficou envergonhado, foi lá, escreveu de casa, né, e aí a gente fez o nosso ClockPost, quase um mês depois. Então, eu convido você depois a ir lá, dar uma olhada, tá, pelo menos vocês verem as fotinhos dos envolvidos, então, basicamente o resumo dessa talk que eu vou falar aqui hoje, no nosso ClockPost. O problema, eu já meio que descrevi ele aqui, né, a gente precisa de software que não tá no default, a gente precisa instalar software muitas vezes, sem ter superfluário, a gente precisa instalar software com flex específicas, e a dor de cabeça começa. E o principal problema de que tá usando o Home Depot é um software que não está no default, né, no canal do default. Eu, outro problema é o seguinte, se eu faço com meus binários, aonde eu vou colocá-los? Eu, se eu tô numa companhia com o Viterro e Vedeza, eu tô sábio, mas o próprio Ayuso não é uma companhia em si, né, ele é um escritório da NOA, ele quer que vários pesquisadores de várias universidades, vários colaboradores de várias universidades instalem os binários, então eles tem que estar em algum lugar, na nuvem, né, uma palavra que não gosto muito de usar, mas tem que estar lá para as pessoas poderem usar. E uma vez que eles estão na nuvem, né, tipo, como que a gente dá uma segurança para as pessoas sobre o que eles estão instalando? Vocês estão vendo que eu não tô acompanhando muito os slides em si, pra quem tá lendo? Na verdade, eu tô indo muito rápido, pra quem não fala português, tá ok? Eu não quero perder ninguém no meio do caminho, qualquer coisa eu mando eu parar, tô tocando o freio, não sou tão didático quanto o Fernando, o Fernando é excelente pra falar mais palvadamente. Ou a gente pode tocar pra inglês também, pra eu toquei nesse ritmo. Então, deixa eu só dar um passo pra trás, mas apesar de que quando eu levantava de mão, eu vi que todo mundo aqui sabe ter conta, né, antes que eu falar da comunidade do Fonda Forte, né, o que que é um canal? O canal Cômodo é exatamente um lugar online, né, onde a gente vai lá e coloca os nossos subinários, que foram construídos através de uma receita. Hoje, particularmente, só tem um lugar pra isso, que é a Cláudia da Contínu, digamos assim, mas a gente já tem plano de fazer com o nível independente, né, então a gente não sabe se um dia continuou, começa a cobrar, ou, espero que não, mas a falência suma, a gente precisa ter uma garantia de que isso continue aberto e continue pra comunidade. Então, nós estamos até tomando atitudes nessa direção, de a gente ter o nosso próprio lugar pra colocar os nossos subinários. É similar, o que que é o canal? É similar a um App Store ou um Repositório Linux, né, Atualmente, a gente usa a Contínu pra colocar os nossos subinários, a gente pode fazer upload de qualquer binário pra lá, que as pessoas podem instalar, e a gente usa o Conda como um Packed Manager. Então, vamos dar mais um passo pra trás. Então, vamos explicar o que que é o canal do Conda, mas o que que é o Conda em si? O Conda é o nosso Packed Manager. Ele é Open Source, né, infelizmente a gente não pode ouvir, eu acho que o Brian falasse sobre o Open Source no Contínu, e acabou que, por problemas técnicos, não teve a... lá de dentro ao poder, espero que ele tente novamente. Porque, uma das coisas que a Contínu faz muito bem, é deixar tudo aberto. Então, o Conda é o Open Source, o que é ótimo, porque desde que a gente começou esse projeto, a gente precisou mexer muito, muito mesmo no Conda Build, e a gente não dá pra virar pra Contínu e falar, faz isso que a gente precisa, nós não somos pagantes. Na verdade, meu chefe até foi pagante no momento, e não é mais. Então, a gente tem que ir lá e fazer mais o mesmo. Como que a gente faz mais o mesmo? Como o Conda Build de Open Source, tá com o GitHub, a gente faz nosso trabalho lá e a gente, todo mundo ganha, a comunidade ganha, serviço contínuas de graça pra gente, eles ganham também, eles ganham um software mais seguro. Em geral, as perguntas são no final, mas eu queria fazer mais um formal pra gente, então se tem que separar em algum momento aqui da pergunta, fique à vontade. Eu vou pular um pouquinho, porque eu acho que quase todo mundo já usa o Conda, isso daqui, de certa forma, tá ficando redundante, né? E o porquê de usar o Conda, eu, na verdade, não vou falar muito também não, porque eu acho que todo mundo já sabe as vantagens. É, pra mim, como um híbrido cientista de guarda de software, o principal é isso, é você fazer, garantir a retrocessibilidade dos ambientes de trabalho. No meu ambiente de trabalho tem gente que usa Windows, tem gente que usa Mac, tem gente que usa Linux, tem gente que vai querer rodar um software deles tipo num cluster, vai querer rodar num negócio da Amazon, seja o que for. E aí a gente não pode que essas pessoas instalem independentemente, que cada um vai ter reações diferentes de software, com o clássico, com o flex diferente, vai ter resultados diferentes. Graças ao Conda, a gente consegue que esse grupo completamente heterogêneo, espalhado nos fatores de várias universidades e empresas diferentes, instale a mesma coisa e obtenha o mesmo resultado. Esse, pra gente, é de nome de uma nova vantagem. O resto, de certa forma, é só bônus. Um dos principais bônus é que é melhor do que o Windows, para instalar pacotes Python que dependem de binários. Quem sabe o que é o Windows? Ou já instalou um Windows binário? É a resposta da Python Packaging Authority ao Conda. Só que eles chegaram muito tarde pra festa. Porque o Windows tem uma série de limitações, o problema está melhorando muito. Eu até espero que isso melhore bastante, mas ainda não dá. Por exemplo, você vai instalar um software muito comum pra marcas que se chama Basemap. Ele vai pegar o Windows binário do Dios e vai te instalar o Dios. Aí você vai lá e vai instalar o Cartopire, um outro software, que também depende do Dios. Aí ele traz um outro Windows do Dios. Então você começa a inchar o seu computador. É a tática antiga do Windows de simplesmente botar tudo em cada pacote. E isso não é legal. Você faz downloads absurdamente grandes de binários absurdamente grandes. E tem outras soluções técnicas que eu também não curto muito. Então é uma solução melhor do que o Windows até agora. E é uma receita pra construir o binário pra todas as plataformas. Então assim, você dá a Dios, Artget, Room, Drew, Zipper, qualquer outro Pack de Minus que você já usou na sua vida. Vai ser um Pack de Minus do Windows, é o mesmo do Linux, é o mesmo do NetOS. E a origem do binário é uma receita que é a mesma pra todos. E isso é uma maravilha. A gente realmente conseguiu uma organização cross-platform como nunca tinha sido antes. Temos dados mais técnicos e, digamos, propagandísticos no próprio blog da Contino. Eu vou botar esses dados online depois pra vocês poderem seguir esses vídeos. Mas aí a gente ficou ainda com esse problema da fragmentação das receitas. E aqui é o cerne, na verdade, desse toque. O CondorForge veio pra tentar resolver isso, acabar com essa fragmentação de receitas. Nós unimos, a princípio, quatro pessoas. Começou comigo, trabalhando com o iOS. O Phil Wilson veio aqui em Minus. Tem um rapaz na Contínua ajudando a gente, que é o Mike Sarum. E um rapaz, o Janine Deleves. É um laboratório, se não me engano, na Virginia. Ele é físico. Então, foram as quatro e a gente começou a tocar o projeto. Hoje, na verdade, já temos muito mais pessoas colaborando. O nosso principal objetivo é tornar pacotes científicos disponíveis pra uma comunidade maior, além da gente. É uma coisa até incrível, porque a mentalidade de comunidade do brasileiro é ainda muito pequena. A gente tem muito a aprender com o pessoal lá fora. Por exemplo, o UK Match Office é um ovinho, um pédiozinho de nada. E as pessoas lá atendem, principalmente, só o UK. Só que eles foram um dos líderes do mundo inteiro. Então, a gente ainda tem muito a aprender em como trabalhar com comunidade. E por que eles fizeram isso? Por que a gente trabalha em comunidade? Não é porque nós somos bonzinhos. É porque é bom, a gente recebe muito de volta. Uma das primeiras coisas que aconteceu assim que a gente abriu a comunidade do Honda Ford pra mais pessoas. Eu, no Airbus, tinha lá vários issues. Compilar essa biblioteca para o Windows. Compilar aquela biblioteca para o Windows. Compilar outra biblioteca para o Windows. Eu sou zero à esquerda. Esses issues estavam lá há mais de anos. Abrimos o Honda Ford em uma semana. Apareceu um cara da Austrália, especialista do Windows. Resolveu todos os minutos. Então, hoje, quem não trabalha em comunidade está perdendo. Nós temos que trabalhar em comunidade. Meu chefe ficou super satisfeito. Ele falou, Felipe, você finalmente conseguiu aquelas coisas lá do Windows. Eu falei, é, eu fiz tudo. Vai lá no GitHub e olha. Só cliquei no Merge. O cara lá na Austrália que fez. O canal do Honda Ford. O canal do Honda Ford hoje é um canal único. Vocês precisam adicionar só ele. Nós recomendamos, se você tem algum software que está no canal seu, que você aplique para mandar para o Honda Ford, para evitar misturar vários canais. Quanto menos canais, assim, misturar melhor. Nós tivemos um bônus muito grande. Hoje, a gente acabou tendo a incertação no peso de influenciar o canal Default. O canal Default tem versão 1.0 do software X. O Honda Ford vai lá e faz a versão 2.0. Aí, a gente começa a tocar contínuo. Poxa, pega a nossa receita e bota no Default. Então, a gente começou essa forma a influenciar como o Default está sendo feito. Isso, para a gente, foi ótimo. É excelente. Porque quanto mais canônica, vamos dizer, a fonte, mais fácil é para a gente instalar, para a gente saber a procedência, para a gente saber quem culpar quando as coisas quebraram. A contínuo é um problema muito grande com essa montoeira de canais de usuários. Eles receberam uma série de e-mails. Ah, não está funcionando o negócio, tal. E a resposta é assim, falar, olha, você pegou no canal de terceiro da pessoa, tal, e a gente não tem nada a ver com isso. De certa forma, a gente reduz, digamos assim, essa montoeira de forking, todos esses prazos, fica muito mais fácil de achar as pessoas. que não tem nada a ver com isso. Esses números estão completamente desatualizados. Isso aqui está mudando todo dia. No dia que eu fiz a palestra, tinha 70 contribuidores. A gente começou com quatro. 504 pacotes, eu acho que já está na carga dos 700. A gente faz Linux 64 bits, o Windows 32 64, e o OS tem. O Linux 32 foi meio que botado de lado, infelizmente. mas eu acho que não foi uma decisão ruim. A gente até poderia fazer, mas realmente o Windows é muito baixo. O Windows não dá para largar o 32 bits ainda. Ainda tem muita gente com computador XP. E o ST costuma ser a principal opção. Acho que tem um ou outro fã do Power Mac ainda, segurando-se o Power Mac esperando ele morrer, mas também não vale muito a pena a gente atender esse fã exclusivo aí. Então a gente está, de certa forma, satisfeito com as plataformas que a gente está compilando. Eu acredito que nem a contínua não compila para a Power Mac, mas para Linux 32 eu desculpei. Como usar? Vocês podem usar em uma instalação única, pedindo o canal, onde está o menos C, onde é forte para o estado do canal, e o software em si. Eu não escolhi aquele software à toa não, digital, de longe a biblioteca que mais clags e opções tem para ativar N features diferentes. Então, é o nosso... A gente brinca Workforce. Todo mundo procura quando é forte, principalmente por causa desse pacote. Porque eles sabem que, nossa, tem quase todas as clags que as pessoas gostam e querem, quem trabalha com GIS, quem trabalha com ciências geológicas, que vão direto atrás do nosso. Como que a gente faz os builds? Como é que a gente constrói esses binários? Todas as receitas estão no GitHub. Mas a gente escolheu um modelo que foi muito polêmico no início, mas hoje a gente conseguiu bastante sucesso. O Cypress Channel que deram hoje nisso, eles eram um repositor ruim, e a gente usava uma ferramenta para escanear todas as receitas ali e fazer os builds. No Google da Ford, a gente falou, isso não vai escalar. A gente vai precisar... Não tem como você deixar todos um repositório só e ficar tentando lá fazer o build para todos eles. Nós vamos ter que criar uma forma mais distribuída. Então, cada receita tem seu próprio repositório. O que foi o problema? Imagina, são 504 repositórios. Hoje já é mais de 700. Como que a gente vai gerenciar isso? Fica muito difícil gerenciar. E aí é que entra o nosso sistema de automação. A gente tem um repositório original. Nesse repositório original, que é o repositório de entrada, as pessoas submetem as receitas. Quando as receitas são aceitas ali, que a gente faz o merge, tudo automatizado. É criado um repositório só para aquela receita. As pessoas visitadas, como os maintainers, né? Como os processos para manter a receita, são adicionadas num time naquele repositório, dentro da comunidade com a da Ford no Bitfone. Tudo automatizado, com um merge. Graças ao API no Bitfone do Bitfone do Bitfone. E, por isso, para Deus, que o API não vende tão cedo, porque senão vai quebrar todo o nosso sistema. A gente devia ter usado o Bitlab, né, Daniel? Mas, estamos satisfeitos com o Bitfone até agora. E os builds em si? Os builds a gente usa CI's, Continuous Integration. Ou seja, o GitProB tem look para o WebVail, que é o nosso Windows. Então, assim que a gente clica no merge, ele dispara uma máquina que veio e faz o build. Thread CI para OS X. E a gente usa o Surplus CI, que é um outro sistema onde a gente pode colocar uma máquina Docker, como uma máquina Docker com Linux, né? Que é o CentOS OS 5 para Linux. Então, a gente usa três serviços CI's para compilar em todas as plataformas. O WebVail dá um Windows 32 e 64 para a gente. O nosso sistema de automação, né? Como já meio que me adiantei antes. A gente tem um repositório que chama Stated Recipes. Então, se vocês têm uma receita que não está no default ou a de vocês é melhor do que a default e não está na conta forward, vocês vão mandar como um pull request para o Stated Recipes, né? No Stated Recipes, ela vai fazer um build test, tá? E aí vai fazer o binário testado. Desse build test, ele vai ser checado pela comunidade, pela qualidade da receita. Tipo, eu vou lá, meus colegas vão lá, olha. Você colocou um monte de comentário aqui que mais poluído tem espírita. Tira esses comentários. Ó, você está colocando um patch, mas você não escreveu o que esse patch faz, faz. É esse tipo de coisa. Quando a receita está saudável, a gente faz o merge. E aí, todo esse processo vai disparar. O repositório novo vai ser criado. Nesse repositório, o time de todo mundo que estava listado vai estar lá. E a sua receita vai ter um repositório individual. Nossa ferramenta de automação, a gente chama de Conda Smith, né? A gente fala de Conda Ford. Então, o Conda Smith é o cara ali batendo na bigona. Ela é a ferramenta que traz toda essa automação de criar esses repositórios, de checar as receitas. A gente tem uma checada em automática, no Linter. Eu já falei isso. Quando a gente vai criar os repositórios automáticos, que isso aqui é que é legal. Que aqui é que a gente pegou a comunidade. Se você está com o seu GitHub Handle lá, na sua receita que você submeteu, o repositório foi criado, você é dono agora daquele repositório. Comunidade é sobre delegar responsabilidades. Se a gente fosse, tentasse gerenciar tudo isso só nós quatro, nunca ia dar certo. Então, essa é a verdadeira forma de escalar para um outro nível. Então, aquela receita que você submeteu, aqueles nomes que você listou como mantedores, eles são responsáveis por partir daí. A gente só foi um filtro inicial para checar a qualidade da receita. Então, atualizar o pacote, corrigir problemas com receita, qualquer outro tipo de atualização, de flex ou coisas, tem responsabilidade sua e do seu time por partir daí. Então, é um verdadeiro community power em ação. Nós temos um Linter, como eu falei, para checar as receitas automaticamente. A gente brinca que o Linter é, de longe, o nosso best feature. Aí, por exemplo, a pessoa submeteu uma, duas, três, quatro receitas e aí fala, ó, naquela receita está faltando listar os mantenders. Naquela outra receita também está faltando mantenga e na última Linter está faltando o Sheksan. Ou seja, a receita não é aceita enquanto a pessoa não deixar o nosso Linter feliz. Isso também tira o peso da gente fazer uma revisão muito cautelosa. Ou seja, se o Linter está feliz, a gente pode clicar no Merge sem muito problema. Não que a gente não revisa muito. O olho do ser humano nunca vai substituir, né? Vai ser substituído por uma ferramenta, pelo menos não por enquanto. Mas essa ferramenta já ajuda muito a gente processar a quantidade de PRs que a gente estava ganhando. Isso a gente estava tendo 100, 200 PRs por dia do Aluminium. Agora deu uma abaixada. Outra coisa que é muito legal, se você não faz a sua receita, se você não está interessado em mandar um PR, não está interessado em ser um vendedor, ainda assim é um bom lugar de você conviver. Porque você pode resolver problemas com os pacotes ali. Problemas relacionados ao pacote. Esse usuário, ele é da USGS. Depois eu descobri porque ele apareceu lá, porque ele é colega do meu chefe, né? E aí ele foi lá e falou, olha, estou tentando usar o pacote de vocês, eu estou com esse problema. E era realmente um problema de empacotagem, né? Do nosso procedimento. E graças ao bug report dele, eu já li embaixo que eu fiz uma referência que eu consertei no meu próprio, no próximo teu request, eu consertei o problema dele. Então, a gente está tirando alguns intermediários. Se você faz um pedido desse para contínuo, se você não é pagante, você vai para a mesa. Se você chega aqui na comunidade e faz um pedido desse, pode ser resolvido em dias. Ou, às vezes, na hora. Como usar o canal, sem ser para instalar só um software, de uma vez só, vocês podem adicionar ele no config do PadaFord. A gente distribui vários environments.annuals que fazem vários testes. Inclusive, a sua URL é do meu próprio tutorial, que estou fazendo na segunda-feira. E aí você pode clicar. E, simplesmente, você vai dar ao conda if create environment, ele vai instalar no PadaFord todos aqueles pacotes e vai instalar tudo para vocês de uma forma consistente. Se vocês usam conda e não usam environments, vocês estão fazendo errado. Enviament é a melhor coisa do mundo para compartimentalizar o trabalho, para compartimentalizar os testes. E é só isso. É super simples. São três linhas que já começam a usar o nosso binário. Para quem quiser colaborar, como que a gente faz, por exemplo, um environment desses? Ele é um yam listando o nome do environment, os canais que você vai usar. Não precisa listar o defuso, porque eu estou sempre lá, mas você pode listar mais canais. E a lista de dependências. O meu tutorial começa bem nesse mesmo. Eu vou mostrar o Python 2.7, o Jupyter, o Plotlib e a partir dali um monte de software de geosciences que eu usei no tutorial. Mas, se vocês quiserem contribuir, além de ser simplesmente usuários dividindo os seus environments, vocês podem fazer como aquele cara do SGS, reportar problemas. Isso costuma ser mais útil do que quem está aplicando a receita, por um jeito que pareça, reportar problemas para os nossos pacotes. É muito mais importante para a qualidade final dos pacotes da comunidade do que alguém que está lá contribuindo com um monte de pacote. É pedir novos releases. A gente tem várias ferramentas automatizadas para checar o pipe A e avisar. A gente tem novos releases. Mas algumas bibliotecas C estão em sistemas caídos como o SourceForge e não tem um IPI para a gente checar a segurança nova. Então, a gente depende do usuário. Olha, aquela biblioteca lá, vocês estão para trás. Tem que atualizar a confirmação. Então, a gente realmente depende do usuário para isso. Ou, se você é uma pessoa já experiente, com empacotamento e com conda package, já manda uma PR já. Você pode mandar uma PR atualizando o software. Por exemplo, olha, a versão daquele software lá está na 1.1. Claro, não está na 1.2. Está aqui uma PR com 1.3. Pessoa, de certa forma, é super simples. Fez o raro e uma PR software na versão do Inchecção. Que é a mais fácil e mais produtiva que a gente pode fazer na nossa comunidade. Um nível, um pouco além de ajuda, é mandar receitas novas. Mandar receitas novas não é tão trivial assim, que você nunca fez. Mas, também, não é muito difícil. Só que apiar com receita nova não vai para um postório individual do que a gente já tem. Ele vai para aqueles daily graphics. Eu vou passar um pouco disso. Eu vou falar sobre como fazer uma receita. A receita, ele é um arquivo YAML também. Todo mundo sabe o que é o YAML que você vai falar sem me perguntar. É um markup. É onde as coisas funcionam quase como um dicionário, chave fechadora. E ali está isso. O pacote, o nome, a versão, a fonte, a URL de onde nós vamos pegar. O checksum, peches e etc. Então, fazer o arquivo YAML não é muito difícil. Vocês estão vendo ali que a gente está fazendo uma sintaxe mista. A gente está usando um ginger para poder injetar a versão em outros lugares. Isso não é obrigatório. A gente faz só porque nós somos preixosos. A gente não tem que ficar escrevendo 1.0 em todo lugar quando for atualizado. Na hora de atualizar, a gente vai lá para 2.0 e é propagado para tudo. Mas eu costumo brincar, né? Mas a verdade de escrever uma receita não é essa. Ninguém vai lá e escreve o YAML do início do zero. O que a gente faz, a gente usa uma ferramenta do próprio Condor, que ele já é um esqueleto de receitas. Se o seu pacote está no PIPI. Se eu não me engano, eles têm o mesmo agora com o CRUN. Eu não sei se fala CRUN, ou CRUN. Que é o pacote R. Mas o principal é, busque uma receita, faça download dela, atualize e melhore e escreve. Essa é a verdade. É isso que a gente fez, na verdade, em formar os nossos pacotes. Esse é virtualmente o Previsite. Esse é virtualmente só para falar o que você, como manteiga, pode fazer. Como manteiga, você vai simplesmente atualizar as versões, mudar o checksum. Aqui é só um exemplo de uma PR que a gente fez para manter. Essa PR que a gente fez no re-render. É uma atualização da receita e atualização de versão. Essas são as changes dessa PR. Atualizei a versão, atualizei o checksum. Atualizei dependências também, nesse caso. O bom é porque a gente tem sempre a procedência. Qualquer pessoa que estiver usando esse pacote pode, depois, no GitHub, ver tudo o que foi feito. Todos os problemas, inclusive. E, se vocês tiverem a gente participar, a gente está no GitHub, a gente está no Ginter, a gente tem uma mailing list. Eu espero que eu tenha conquistado alguns de vocês para ser contribuintes também do ContaForge. Uma parte do ContaForge é fazer ferramentas, né? Tooling. A gente escolheu esse XTCD como nosso símbolo. A gente faz ferramentas para fazer ferramentas, a gente faz ferramentas para fazer ferramentas. E a gente acaba se perdendo no propósito final. Eu espero que não seja porno como no caso ali. Eu espero que vocês estejam fazendo isso. Então, é isso. Obrigado. Perguntas? O linter que vocês têm no GitHub, dá para rodar localmente antes de enviar? Dá, dá para rodar. E aquele CondSmith é exatamente isso. Ele é a ferramenta e o link está lá. E a gente, por exemplo, recomenda que as pessoas rodem localmente para evitar de ficar dando um overload no GitHub. Porque a gente botou ele no re-roll e até agora ele nunca caiu. Mas ele mexe, a gente tem um problema com os fiéis, principalmente. Mas você roda o re-rending, que é para fazer a renderização da receita quando a gente atualiza o esqueleto da receita. E o link, tudo no CondSmith. Ele dispara também os diólogos no CI. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou gravar. O microfone. O que vocês têm de pacote lá que seriam aplicados diretamente à oceanografia? Eu sou seis, vou fazer coisas de WOW. Nós temos um vídeo para você saber está com sorte. Vou gravar o... E... a gente tem vários problemas no mapa, a gente tem, para lidar com modelos, PyUGrid, PySGrid, que lidam com graves, Unstructured Grids ou TechGrid, eu poderia fazer um talk só sobre os pacotes que tem, mas eu ouso dizer que virtualmente em Python, para a oceanografia, a gente tem 99,9% dos pacotes lá. E o que não tem, a gente adiciona, assim que a pessoa faz um request, você instala o CDF, você instala o NCO, você instala o CDO, você instala várias, várias ferramentas, muito facilmente. Felipe, eu queria saber se tem como a gente usar o Smith localmente para gerar os jobs CI do Travis, do Adfail, e além disso, outra pergunta também, eu queria saber, para mudar umas plataformas diferentes das que vocês suportam, como é que isso seria feito? Por exemplo, a gente tem, tem que jogar em debug no Windows, né, então, não sei, sim. O Tom Smith, ele gera o repositório para você, ele gera todo o bodyplate de fazer as configurações do IPB, etc. Eu vou confessar que eu não sei, mas está lá, está mais ou menos documentado, e aí você poderia adicionar essas configurações extras. Por exemplo, você não quer usar o Alcon da Forge, ou você quer usar toda essa estrutura num outro repositório seu. Você vai usar o Alcon do Smith para isso. E é tudo possível, eu só não vou te dizer os detalhes. Eu lembro que, por exemplo, você vai ter que criar o token do serviço, ter o token na sua máquina, e aí é algo como assim, com o Alcon do Smith, o Alcon do Smith é feio, e aí ele pega o nosso template e popula com todos os usuários. No final das contas, é tudo o Jinja Templates. Já usou o Jinja? É, é todo um grande template que vai sendo preenchido. Tá.